A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Metade de Sentinel do Sul, Serro Grande do Sul e uma parte de Barão do Triunfo amanheceram sem energia elétrica nesta quarta-feira, 19 de junho. Conforme o gerente da sede TAPS, Braulino Pacheco, um poste de energia quebrou devido à forte chuva que atingiu a região durante a madrugada. Descarga atmosférica e um poste quebrou em um lugar isolado. E aí até se descobrir onde é que esse poste que estava quebrado e isolar esse trecho de rede fica... Aí é a demora. E fora a falta de comunicação, né? Porque como faltou a energia em Serro Grande do Sul, faltou telefone. Então nós não tínhamos telefone da Viva, não tinha operador da Claro, não tinha operador nenhum funcionando. Então aí é onde é que a demora maior ainda. Duas equipes com caminhonetes e um caminhão foram acionados para atender a ocorrência. O serviço durou cerca de sete horas. O fornecimento de energia foi normalizado por volta da meia hora. O fornecimento de energia foi normalizado por volta da meia hora. O fornecimento de energia foi normalizado por volta da meia hora. O fornecimento de energia foi normalizado por volta da meia hora. O fornecimento de energia foi normalizado por volta da meia hora. O fornecimento de energia foi normalizado por volta da meia hora. O fornecimento de energia foi normalizado por volta da meia hora. Obrigado.